Lewis Hamilton, que nos últimos anos foi acusado de pilotar uma nave espacial 2 segundos mais rápida que os carros dos rivais Após a corrida ontem na Hungria, ele resolveu alfinetar o Max Verstappen O piloto multicampeão resolveu usar o mesmo argumento que os haters adotavam contra ele Lewis Hamilton explicou que é muito fácil vencer com um carro mais rápido Ele ainda citou como exemplo que o Max Verstappen largou da décima posição, rodou na pista e ainda assim colocou 10 segundos na Mercedes E foram somente 10 segundos porque o Max Verstappen nas voltas finais ainda segurou a performance da sua máquina Lewis Hamilton espera que após as férias a Mercedes dê um salto de qualidade com o modelo W13 Para quem sabe tentar vencer pelo menos uma corrida na temporada Porém, com muita humildade, ele avisou que não será fácil, visto da performance atual do modelo RB18 da Red Bull Racing E você, amigo fã da Fórmula 1, qual é a sua opinião? Comentem aqui abaixo, se inscrevam no canal e deixem os likes Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos